Peças lindas, climas variados, nós estamos aqui na Casa Cor mostrando as soluções da Agro Jardins, não é, Veraldo? Isso, Márcio. Aqui podemos fazer um verdadeiro showroom. Trabalhamos com as plantas tropicais, que são da nossa região, e ao mesmo tempo, para mostrar o que nós trabalhamos também, trabalhamos com as plantas chamadas coníferas, que são de clima europeia, que são caizucas e os buchinhos, que conseguimos fazer uma ótima composição com esses dois elementos, a adulta com a intermediária, Márcio. E aqui, a arquiteta Adriana Piva, em parceria com a Renault Casa Cor, edição Itapema 2018.